Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês muito diferentão. Como vocês viram aí no título, vou trazer para vocês aqui o diário da reforma para vocês acompanhar tudo, gente. E eu vou dar bastante detalhes de tudo o que foi acontecendo ao decorrer do tempo, os materiais de construção chegando, tudo o que for mudancinho, o mínimo detalhe para mostrar para vocês, porque eu sei que vocês gostam disso, eu amo ver vídeos assim no YouTube e eu creio que vocês também gostam. Então é isso aí, bora para o vídeo? Então gente, como vocês podem ver, vou fazer um mini-tube para vocês entenderem melhor. Aqui é a escada da minha casa, está assim, é só a cimento mesmo, como vocês podem ver. Está escuro, mas eu vou parar aí que vou ligar o flash para vocês verem melhor. Já são 5, vai dar 5 horas já, então é isso aí. Então, para vocês que não entenderam, minha casa não é essa aqui, né? Eu não moro aqui nessa casa aqui, porque aqui é a casa que está fazendo, a parte de cima aqui é o dormitório. Vou explicar para vocês melhor. Tem baguncinha aqui, como vocês podem ver. Aqui, entrando aqui, é o quarto de minha mãe, que é o quarto suíte, que vai ter o banheiro, claro, se é suíte tem banheiro. E aqui está fechado, tem bastante baguncinha aqui, mas vocês vão ver tudo aí transformado daqui a uns dias. Aqui está o banheiro. Já está aqui com a privada. Privada bonita. Acochoada. Olha só, está bonitinha. Olha a parte, está grudada. Então é bastante grande essa privada aqui. Toda branquinha. Eu acho que o banheiro vai ser branco e com alguns detalhes de outra cor. Acho que é cinza, não sei bem. Aqui é os pisos. Acho que vai ser... Ah, não tinha visto ainda, estou vendo agora. Vai ser dessa cor, assim, mais ou menos. Eu não sei se... É, estou olhando agora. Aqui está a outra metade do piso, outro restante. E aqui vai ser os tijolinhos, o formato de tijolinho. Vocês vão perceber bem bastante aí na câmera. Mas ele tem um detalhezinho bonitinho de tijolo. Depois eu mostro com mais detalhes para vocês. Então aqui, né, vai ficar o chuveiro, se eu não me engano. Então é isso aí. Tem um detalhezinho aqui, ó, de gesso, que já fez algum tempinho já. Aí vem para o quarto de novo. Aqui vai ser uma porta de vidro, se eu não me engano. Essa parte aqui toda, ó. Só que está com... Uma porta de guarda-roupa, né? Só que minha mãe tem medo. Não sei porquê, ela tem medo de algum vagabundo subir aqui na laje e entrar por dentro de casa por aqui. Não sei se tem como, mas tudo bem. Aí, entrando aqui, é uma varanda que dá para a rua. Vai ser o quarto com porta. Os sonhos dela é ter um quarto com porta. Aqui, entrando aqui, é meu quarto. Que também está com bastante bagunçinhas aqui. Uma escada no chão. Então aqui vai ser um janelão. Que está escorado aí, porque minha mãe tem medo. Aqui, ó. Isso aqui tudo vai ser um janelão. Ó, está até parecendo minha sombra aí. E meu quarto eu gostei. Ele é bem grande. Tinha uma parede aqui, ó. Tinha uma parede aqui, que também era quarto suíte. Mas eu não quis por quê? Porque ia ficar o banheiro na frente, ao invés de ser o quarto, né? Com janela. Então, eu queria um quarto com janela e preferia assim. Então, meu quarto é esse aqui. Grande. Também já está com detalhes aqui. Vai ter a luzinha croica. Croica, eu acho que fala assim. Aqui, com os detalhes já do gesso também. Então, está grandinho. Estou com bastante bagunça também. Madeira e tal. E eu vou trazer aqui tudo transformado para vocês. Aqui um dia vai estar tudo transformado aí. Chão grosso. Cimento. E aqui é a sala, gente. A mini sala que vamos fazer para conversar mesmo. É uma sala de bate-papo e tal. Está até com bagunça aqui, como vocês podem ver. Cavalete. Carro de mão. E aqui é esse cara que sobra para laje. A gente faz churrascando a laje de vez em quando e tal. Aqui é o quarto do meu irmão. A gente não repara essa bagunça porque o que acontece? Meu irmão gosta de som. Ele foi inventando ele botar um som ali, né? Uma caixa de som para tocar alto aí e tal. E aí está aqui até hoje. Então, esse é o quarto do meu irmão. Também já está com as luzinhas no lugar de botar a croica e tal. Com os detalhes de gesso também. Aqui tudo de gesso. E isso aqui foi o que ele botou para poder gravar vídeo, gente. Olha só. Os vídeos de música dele, para quem não sabe, ele faz aqui de vez em quando. E subindo aqui. Aqui minha mãe quer fazer, quer botar uma... Eu também tive a ideia de fazer isso, né? Botar uma planta bem grande aqui com vaso branco aqui, ó. Bem na chegada da casa de cima. Oi, gente. Voltando aqui. E depois de quatro dias, daquele dia que eu venho aqui com vocês, mostrando tudo como está. Minha câmera descarregou. E aí eu tive que conversar para levar o resto. E eu estava falando para vocês, né? Que aqui sobra para lá. Essa escada aqui. A segunda escada. E o pessoal tem mais uma aqui. Olha como já estou com a parede branca aqui atrás. Está passando massa. Massa clica, se eu não me engano. Já passou a massa aqui. Eu estou na parede aqui com o fundo todo branco. Porque os pedreiros adiantaram. Olha só como está, gente. Tudo branco aqui. Tudo passado massa já. Aqui é o meu irmão trabalhando também. Dá um olho no vídeo. Aqui como está, aqui as coisas tudo passado massa já. Bem diferente. Aqui é o detalhe do gesso. E a bagunça continua aqui, né? Porque a gente vai ajeitar depois que estiver quase pronta. O quarto do meu irmão também já está todo pronto. Por causa disso, só a massa. Não é falta pintar ainda. E colocar as portas. O lugar da porta já colocou aqui, ó. Os lugares da porta. Do quarto do meu irmão, do quarto de minha mãe, do meu pai. E o do meu quarto também. Gente, olha só como está o meu quarto. Muito grande. O meu tio trabalhando ali. Dá um tchau, meu tio. Dá um oi. Uou. E olha que estava nessa janela, gente. Eu queria mostrar para vocês ela aberta. Olha só. Vou ter muita claridade para gravar um vídeo para vocês aqui. A luz natural do dia. E é isso aí. A bagunça também continua aqui no chão. Normal de obra, né? E o quarto de minha mãe também já está aqui. Todo embaçado também. Com os lugares de botar as luzes. Aqui vai vir uma luz aqui, lá no canto de todos. Todos os quartos vai vir com a luz aqui, ó. Eu quero a minha de LED, né? Já falei que eu quero um azul. Porque se for para não fazer diferente, eu não nem faço. E aqui o lugar do banheiro também já colocou. O lugar da porta. O banheiro continua do mesmo jeito. E deixa eu ver. Deixa eu ver o que foi mais que mudou aqui. Tem esse detalhezinho aqui na frente também, ó. Não sei se eu mostrei para vocês no outro vídeo. Quer dizer, na outra metade do vídeo do outro dia. Que tem esse detalhezinho aqui, ó. Aqui é na varanda do quarto de minha mãe, do meu pai. E aqui é a porta do banheiro. Que a suíte vai ser assim, meio redonda. Com esse detalhe diferente aqui, ó. Todo mundo gostou desse detalhe que meu pai inventou, né? De fazer o banheiro lá de fora meio arredondado. Então tá assim, gente. Por enquanto só tem isso mesmo. Lá em cima. Depois eu mostro para vocês. Se vocês quiserem, vocês comentem aqui no vídeo embaixo. Se vocês querem ver essa parte daqui, ó. Quando sobe, o que é que tem lá em cima e tal. Aí vocês comentem aqui embaixo que eu vou trazer para vocês. Se vocês quiserem também eu faço, é... O tour pela minha casa. Que é aqui embaixo, né? Que vocês já sabem. E essa salinha aqui. Como já falei a vocês, que vai ser uma sala mais para... Passar o tempo antes de dormir e tal. Não vai ser sala... Daquela sala normal de grande TV. Mas vai ser um lugar de banho. Aqui a gente tá pensando em botar um pendente aqui, ó. Grande. Uma luminária, quero dizer, redonda. E aqui bota uma planta, como já falei a vocês. Mas a gente vai mudando com o passar do tempo. Eu vou trazer para vocês tudo o que for... É... For mudando aqui, eu vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou bem rapidinho para mostrar a vocês. Fiquei claro que vocês estão por dentro de tudo o que acontece por aqui no canal, né? Então, é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!